Dois bandidos armados com pistolas assaltaram na noite da última sexta-feira, dia 13 de abril, o Poço Juninho, Chapadão, na BR-153, na cidade de Santo Antônio da Platina. Os criminosos renderam os funcionários e os obrigaram a deitar no interior da loja de conveniência. Eles roubaram R$ 4 mil em dinheiro dos caixas e produtos das prateleiras. Após informações sobre a fuga dos assaltantes, policiais do Serviço de Inteligência P2, Rotam e Rádio Patrulha da 4ª Companhia chegaram a um sítio próximo ao distrito de Conselheiro Zacarias, onde localizaram a motocicleta usada no roubo ao Poço Juninho. No local, também foram apreendidas outras duas motocicletas e peças de uma caminhonete Toyota Hilux tomada de assalto na cidade de Joaquintávora. Uma funcionária do sítio, mulher de um dos suspeitos na autoria do assalto ao Poço de Combustíveis, foi presa e também encaminhada à 38ª Delegacia Regional de Polícia. Os suspeitos, no entanto, fugiram com a chegada da PM. A motocicleta usada neste roubo ao Poço de Combustíveis foi tomada de assalto na noite da última quinta-feira, dia 12, de um funcionário da lanchonete Toca Lanches, em Santo Antônio da Platina. Na ocasião, uns clientes ligaram na lanchonete e encomendaram lanches e bebidas. Durante a entrega, ele e o comparsa anunciaram o roubo e fugiram com a motocicleta, o pedido e também o troco solicitado para pagamento da compra. A motocicleta foi pintada e teve o chassi remarcado. A suspensão e as rodas do veículo também foram trocadas. As informações são do portal tanosite.com.